Beleza, rapaziada, tá começando aqui a batalha da equipe Sombra versus equipe Spectro. O nosso time não é tudo do passe, mas somos claramente agentes do time Sombra. Olha só isso, que legal. Temos... Ué, mas tá faltando um, tá? Cadê o nosso outro agente, mano? Tá meio atrás... Ué! Ah, ali apareceu, chegou. Chegou meio atrasado, mas chegou. Olha só, somos todos da equipe Sombra, não somos do passe, mas... Ah, nosso time tá bravo, nosso time tá muito bonito, mano. Olha que legal isso aqui. E, rapaziada, basicamente o que a gente tem que fazer aqui nesse mapa é roubar a agência pra gente. A equipe Sombra já abriu a porta, ó. A equipe Sombra e a equipe Spectro vai brigar pra ver quem domina a agência. E quem fizer 3 mil pontos primeiro ganha. E como que ganha 3 mil pontos? Tem que dominar as áreas do meio ali. Vamos ver, então. Deixa nos comentários o que você acha. Vai ser a equipe Sombra ou vai ser o time Spectro que vai conseguir dominar essa agência aqui? Vamos ver. Vai começar, a gente vai encontrar ele já. Ah, lá. Nossa senhora, começou. Beleza, chegou muita gente aqui. Vai lá, rapaziada. Vai lá, vai lá. Bota esse cara aqui em cima já. Meu Deus, nossa, beleza. Spectro tá em peso aqui em cima, rapaziada. Cuidado. Ok, beleza. A gente já nasce aqui num lutinho, rapaziada. Olha só. A gente volta pra batalha. Beleza, cheguei. Nossa. Ghost é Spectro e Shadow é Sombra. Beleza? Pra quem não sabe, essa é o placar ali. Pega, pega. Boa. Vamos lá. Fica esperto, fica esperto. Chegou, chegou um aqui. Tô tomando um coro, rapaziada. Beleza, voltei, rapaziada. Tô tomando muito ali porque eu tô ficando embaixo. Embaixo não é um lugar muito esperto. Até porque embaixo você faz um ponto por segundo. E aqui em cima você faz dez por segundo. Olha só, a gente tá com novecentos pontos. Beleza, vou chegar aqui em cima. Nice, estamos dominando. Vamos ficar aqui, rapaziada. Vamos ficar aqui que nós, nossa, já estamos com mil pontos. Tem que chegar a três mil. Fica aí que eu vou tentar ir lá embaixo. Fica aí. Chegou um aqui. Boa, nice. Vai lá, Eduardo. Eduardo, vamos pegar a parte de baixo aqui, ó. Os caras... Os caras... Nossa, dominamos legal agora, rapaziada. Ok. Eita, pegaram aqui. Nossa, toda... Nossa senhora. Toda hora que vou tentar com alguém, 32, ali. Voltei, rapaz. Eu me ausco ali. Não é me ausco, é o Brutus. Beleza, e dei na cara dele. E na cara da outra também. Beleza, peguei. Peguei os... Nossa, nice. Nossa. Ah, droga. Ok, estamos voltando lá, estamos voltando. Calma lá, calma lá. Vamos lá, Derp. Salvar a equipe. Nossa equipe está muito bem. Nossa equipe está muito bem. Eu estou afundando o time? Estou afundando. Mas não tem problema. Não tem problema importante que estamos ganhando. Peguei, peguei. Boa. Ó, tem um me ausco ali. Opa. Ele está bem meado, está bem meado. Vou pegar a outra parte de cima aqui. Ok, estou fazendo ponto aqui em cima. Nice. Perdei uma parte de cima. Perdei uma parte de cima? Aham. Parabéns. Beleza, ok. Estamos muito perto da vitória. Estamos muito perto. É só manter. Por que tem dois aqui? Calma aí, estamos ganhando. Eu estou aqui pegando os pontos. Tomou, tomou um tiro. Estou sendo só o suporte. Estou miando todo mundo. Calma aí, calma aí, calma lá. Boa. Nossa, estou fazendo muito ponto aqui, velho. Cadê, cadê o pessoal? Estou ouvindo passos. Os caras estão lá em cima, né? Estão dois aqui em cima. Dois, eu vou subir, então eu vou subir. Matei um. Boa. Matei dois. Peguei, peguei aqui embaixo uma moça. Ok, o cofre vai abrir, rapaziada. O cofre vai abrir. Ah, vamos ganhar. Vamos ganhar a primeira rodada. E a nossa, olha só. Ai, espião. Primeira rodada, então. Time Sombra, rapaziada. Se você colocou nos comentários que você achou que o time Sombra ia ganhar a primeira rodada, acertou. São três. Já deixa aí. Quem que vai ganhar a segunda? Cara, com certeza vai ser o time Sombra, né? Não, não. Vamos falar a verdade. Esse time aqui tá muito lindo e tá muito forte. Ok, rapaziada. Olha só. A segunda rodada aqui. O pessoal já tá tudo separando, ó. Beleza? O time Spectro vai pra lá e o time Sombra vem pra cá. Da hora. Beleza. Agora eu prometo que eu vou tentar matar mais. Agora eu tava só de suporte. Tava errando um tiro pra ver como é que o meu time funciona, tá ligado? Me tirou. É um miato. 100. Consegui abrir o cofre. Boa. Boa. Vamos lá, Vitinho. Vamos lá, Vitinho. Ó o cara aqui em cima, o cara em cima. Já dei 60 nele. Pode ter 4. Nice. Então já tá com 100. Mais 60. Matei. Boa. Aqui em cima é nosso. Aqui em cima é nosso, rapaziada. Vitinho, protege um lado que eu protejo o outro. Tá, tá, tá. Beleza. Vamos lá. Abriu um cofre e roubaram ele. Ok, pegaram o cofre. Ó, tá subindo do teu lado, Vitinho. Fica aí que eu vou pegar ele. O cara subindo. Vai, peguei, peguei, peguei. Cheguei, peguei também. Nossa, eu falei que eu ia mandar bem nessa rodada aqui, rapaziada. Tá bem, não, banana. Ai, puxei a arma errada, mas matei, matei. Vim nele. Beleza, caiu lá pra baixo. Beleza. O cara aqui... Ah, não, é você. Eu tenho um probleminha. Beleza, eu tô indo pro cofre. Já pegaram tudo? Ó o cofre aqui, rapaziada. Olha o cofre, que lindo, velho. Calma aí, deixa eu ver o que eu pego aqui. Banana subindo. VSS, não. VSS não vai ser bom aqui. Vou pegar outra combat. Beleza, vambora, 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 vambora. Eu saí do cofre. Olha uma Skyzinha ali. Ah, skin Spectre, tadinha dela. Já foi de vez, Skyzinha. Não, tá bom. Não, tá bom. Nossa, aqui tem muita gente. Não, tá aqui ainda? Tá chegando. Tá chegando. Boa, Toco, boa, Toco. Recuperada pra cima. Tô dominando aqui embaixo. Tô dominando aqui embaixo. Tá, mas nóis tá muito na frente, rapaziada. Não tem como perder isso aqui. Oh, será? Isso aqui é como se fosse um King of the Hill, rapaziada. Ó, tem que ficar dentro do circo pra gente ganhar os pontos. Ai. Mataram, boa. Nice. Ok. Vamos subir, vamos pegar lá em cima pra finalizar com isso aqui de uma vez por todas. Ó o cara chegando aqui. Hum, me levaram, Toco. Vai, faz vingança, faz vingança, Toco. A gente já ganhou mil pontos. Já pegamos quase dois mil pontos, na verdade. Ó o cara aqui. Tem dois em cima. Peguei. Peguei ela. Vou subir em cima pra ajudar vocês. Como é que tá em cima? É uma banana e uma penta. É uma banana e minha data. Certo. Deu ruim pro derp. Sabia que ia dar ruim. Troquei de combat pra combat e dei o delay. Ai, que eles vão pegar de cobra. A banana, a banana chegando. A banana chegando. Vou chegar aqui em cima de qualquer jeito. Vai. Dale, 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 dale. Boa. Atrás. Atrás, escotas. Cadê? Levei, levei, levei a Melissa. Boiola. Nossa, filho. Não tem como. Vamos ganhar essa aqui rapidinho. Tá, a gente tá pegando tudo em cima, mas não pegou em baixo, não. Não, mas já era, filho. Olha aí. Aí, boa. Time em sombra, pô. Time em sombra, rapaz. Vamos, que isso, pô. Se você deixou nos comentários que o time em sombra ia ganhar a segunda rodada também, acertou, mano. E agora a terceira e última. Eu acho que agora o pessoal já vai deixar que, né, não tem como. Só pra não. Esse time é muito forte. Não. Quero só ver. Quero só ver. Rapaziada, time em sombra é tão foda que, olha só, a gente tá até tendo uma reunião aqui, ó. Ó, ele tá passando a tática pra gente. Beleza, eu acho que eu entendi a tática. Ah, entendi. A gente vai chegar lá em cima e ganhar os pontos do meio. É isso aí. Vocês entenderam a tática, né, rapaz? Então, e vamos ficar ricos. Vamos dominar a agência, então. Vamos dominar a agência. Partiu, partiu. Tá, eu tô... Eita, pega. Os caras estão em estratégia agora, mas tá tudo lá em cima. Tá tudo lá em cima. Vou precisar de ajuda. Tá tudo aqui em cima. Meu Deus. Cofre aberto, cofre aberto. Nossa senhora, tá mudando muito aqui em cima, velho. Meu Deus. Deu ruim, rapaziada. Tá tudo lá em cima. Vamos ter que fazer uma estratégia de dominar lá em cima, viu? Que tática é o mais forte primeiro? Que que a gente... Vamos chegar tudo de uma vez? Vamos chegar tudo de uma vez? Já tô aqui pertinho já. Já tô aqui prontinho. Mas a gente tá perdendo muito tempo. Tá, vai, vai. 3, 2, 1, vamos subir. Vamos subir, vamos subir. Eu tô meio longe. Eu tô meio longe. Eu vou abandonar o primeiro e o segundo andar. Nossa, eu tô meio do mundo. Matei um. Matou um, boa. Gente. Ah, não. Vamos pra cima, vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima, literalmente. Esquece, esquece. Nossa, eles tão fazendo muito ponto, gente. Ai, nossa, eles tão... Nossa, eu só... Não, Deus, não é, fez merda. Essa última rodada aqui, a gente fez muita merda. Fiz junto, vamos subir junto. Tem que subir mais de um, gente. Mais de um. Sozinho não dá, não. Apesar que não. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Matei um aqui em cima. E deixei mais dois na vida. Vai lá, Vitinho, vai, Vitinho, vai, Vitinho, vai, Vitinho. Vou bugar, vou bugar. Não, Vitinho. Roubou-me em cima, roubou-me em cima. Roubou, roubou, nice, pô. Nice, agora, agora... Agora a gente tem que dominar tanto em cima quanto embaixo também, pô. Nossa, agora que eu roubei a arma do copo, a gente não tá me segurando. Nossa, eles tão de minigão, velho, eles tão de minigão. Meu Deus, Deus. Beleza. Tamo dominado. Ó, fica dois aí em cima cuidando, agora a gente vai ter que pegar ponto lá embaixo também. Deixa eu pegar uma ponta aqui em cima, que eu tô bugado, não consigo correr. Tá, eu vou pegar outro ponto aqui embaixo. Nossa, pega a ponta embaixo comigo, cala. Fica nesse aí que eu vou ficar no outro aqui, tá? Vamos ter que recuperar esses pontos aí. Tá. Vamos lá, vamos lá, rapaziada. Eles recuperaram em cima, tá? Eles recuperaram em cima, não. São dois, ó, cê errei todos os tiros. Bateu, bateu nervosismo, rapaz, bateu nervosismo. Deu ruim. Bateu nervosismo. Meu Deus, subiram três botões pra cima. Nossa, tem muito... Vamos pegar embaixo então, vamos pegar embaixo, vai ser muito... Ah, ganhamos! Ganhamos? Let's go! Uuuuh! Conseguimos, eu não tava vendo os pontos, mas pelo... Nossa, conseguimos ganhar ainda, rapaz, não acredito nisso. Ganhei umas três rodadas. Eles ficaram muito tempo em cima, mas quando a gente dominou, a gente ficou em cima, embaixo e no meio. Essa... Nossa, isso aqui foi genial, cara. Por mais que eles ficassem em cima, tinham dois embaixo, tavam cinco, e um que dava um. Então a gente ia ganhar onze e eles dez por cima. É verdade, é verdade. Nossa, nossa, cara, a gente lançou a braba sem saber que tava lançando a braba. Mas, mano, isso aqui foi incrível, esse mapa foi incrível. Lembrando, esse mapa aqui foi criado pelo Drex. Drex é um inscrito do canal, inclusive, ele tá usando até o código... É, Drex tava apoiando eu, tio. Óbvia. E, rapaziada, pra quem quiser apoiar também, o código da Airposta, nós de itens, beleza? Isso aí ajuda demais o canal, demais, demais, demais. E é o seguinte, o Drex ainda não tem código de apoiador, então ele não consegue publicar o mapa, não tem o código. Mas assim que ele conseguir e tiver o código desse mapa, eu volto e trago pra vocês poderem jogar com seus amigos, beleza? Mas agora é tudo demais, é isso. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E, ó, time Sombra, fio. Time Sombra dominou o negócio, fio. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo e tchau. Obrigado. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti